Acabei de pegar a Saara aqui na Honda Estou saindo nesse momento do prédio da Honda aqui em São Paulo E você vai saber a realidade de quem compra uma Saara 300 Então já senta o dedo no like, se inscreve no canal Pra acompanhar esse e outros vídeos E já chegamos aqui na realidade no trânsito pesado E deixa eu só ver aqui como que ela se sai, ó Moto alta Boa pra encarar o trânsito De cara aqui na cidade Você se sente muito poderoso pilotando ela, né? Aquela moto alta Moto trail E você já pilota com muito conforto Aqui na cidade Por ser uma moto trail Você vai ter um pouquinho de dificuldade no corredor Pois ela tem um guidão alto Mas nada que seja impossível Pra você manobrar aqui em meio aos carros Bem, a realidade aqui no trânsito é essa Você consegue passar, claro que com ressalvas Porque o guidão dessa trail aqui é bem largo Então não é uma CG que tem um guidãozinho mais recuado pra você, né? Ela freia muito Enfim, isso aqui eu acho que o principal ponto aqui Da realidade de quem compra uma Saara É ir com conforto Moto confortável Você já senta aqui, ó Já fica no confortão e vai que vai Então isso eu acho que é uma coisa boa Do conforto É, a moto macia E confortável Tem um bom custo de suspensão Enfim E agora tem seis baixas Mesmo aqui na cidade Às vezes se estica um pouquinho Não traz mais aquela sensação De que tá... Eita nóis Eita nóis Vocês nunca me entram No corredor Como se não houvesse amanhã, tá, gente? Igual o scooter fez lá Eles sempre olham, hein? E aí, será que passa? Acho que não passa, hein? Me ferrei, hein? Acho que ela é muito larga, ó Tá vendo, gente? Deixar quieto Não vou me arriscar, gente Que na dúvida Você espera Na dúvida Espera Aí, ó Surgiu uma brechinha Valeu Acho que ela até esperou um pouquinho Aqui, ó Pra gente passar Aqui na cidade Não sinto falta Da bolha, tá? De forma alguma E não sinto motores Esquentar muito, não Tá um calor, gente Vocês não têm noção Do calor Que tá aqui em São Paulo 33 graus Epa Esse aqui, ó 33 graus Acabei de ver no reloginho Bom Como vocês estão vendo aqui, ó No corredor fechado Tem que dar aquele Epa Aquele Eba Eba Porque ela Ela é um pouco larga Tá bom? Não é uma CG É isso Mas é isso, gente Suspensão confortável Pra rodar nos remendos Nos buracos Né Moto macia É isso Aqui na cidade Ela vai bem Tá Agora Bora rodar Na estrada E como é a realidade Quem compra Uma Saara 300 E vai pegar estrada, hein? Bom Pelo menos Agora tem seis marchas Né Então a sua viagem Vai ser menos esquelenta O motor Você sente ele mais elástico Né Então eu gosto Gosto de essa mudança Do motor Mais elástico Não esguela tanto assim É Vibra Vibra Pro monocilíndrico Vibra Vou dizer que não Mas Passa um pouco Aqui nas minhas mãos Né Mas Nada que eu morra Nada que Sabe Cause muito desconforto É o normal Pro motor Monocilíndrico Mas agora Com seis marchas Ficou bem mais confortável De você pegar estrada Então ó Essa versão Rally Aqui ela não tem bolha Tá Mas você pode adquirir a bolha Na concessionária Tá Não é só porque a versão Adventure Que tem bolha Que você Não pode colocar na Standard Ou na Rally Né Você pode colocar sim Tá A bolha que você quiser Da Honda Mesmo Né Homologada Ou É Aí uma do mercado Paralelo Que sirva Tá É Eu achei bonita Visual fumê Aqui Interessante Mas na prática Pra quem quer pegar estrada Vai em todo vento No peito Interessante falar Que assim É Que as mobs com bico Né Com paralama alto Que é o nome técnico Elas tendem a ser mais instáveis Na estrada Né Então Elas ficam assim Né E as motos mais Touring Digamos assim Né Elas Quanto menos Coisa pra ferrar Aerodinâmica Melhor Né Então Tecnicamente É pra ter ficado mais Estável na estrada Pra mim é uma coisa Tá Eu sinto mais errada Em relação ao motor Ixi Olha os mano aí Passou Outra Sara Passou e deu Ok Com a Com a Com a cabecinha Né A gente vê dois caras Numa moto Dá até medo Melhor ir embora Né Acho que está sem placa Até Deixa aí com Deus Eu hein Deixa aí com Deus Jesus Cristo Que abençoe Infelizmente É o preconceito Né Vê dois caras Numa moto De shortinho Se tiver shortinho E chinelo então Misericórdia Ai é isso Essa realidade também De quem compra A Saara Treventa Você vai andar Com a topinha na mão Topinha na mão Você vai andar Porque Por ser uma moto Trae Eu acabo Civilizada Essa verdade Bom Não vou mentir Para vocês É Enfim Dá para fazer seguro Eu vou colocar Na tela agora As cotações Que eu fiz Tá Um vídeo de avaliação Dela Saíram Essas outras Fãs de seguro E eu fiz O site Da corretora Protect Me É uma corretora 100% digital Que aceita Em todo o Brasil Então você pode Fechar o seu seguro Em todo o país Não tem problema E o bacana É que Você tem No cupom de desconto No link No QR Code Você já pode Fazer a cotação Da sua Saara 300 Qualquer outra moto Da XRE Você pode fazer Viu O que você não pode É rodar Sem seguro Tá E olha Não é só porque Eu estou fazendo Merchan não Viu Porque a protética É muito boa De verdade É porque Está fogo Viu Está fogo Ixi Cheguei nos caras Mas eles estão De gravandinho Gravandinho Ah não Deixa eu ver É a Saara Mesmo É a Saara É a Saara Ah mas eles estão Com uma pinha De boa É duas Saaras Duas Saaras Rale Aê Tchau Duas Saaras Rale Cadê o tchauzinho É a mais bonita Né A Rale Mas voltando Gente Olha lá O preconceito De cara de boa Dando cozininha Celular na mão Tentando achar o caminho E a mandia Que cotobinha na mão É a verdade Gente Infelizmente São Paulo está assim Eu acho que Rio também Impossível Comenta aqui embaixo Como que está A criminalidade Aí na sua cidade Para você fechar o seguro Com desconto É só você apontar A câmera do seu celular Para o QR Code Que está na tela Ou se você estiver Com o celular É só clicar no link Da descrição Tá bom Já vai estar com desconto Mas é claro Cada perfil Um perfil Pode ser que saia mais barato Aí você Mas é isso Mas é isso gente Essa realidade Essa realidade Que encontra Uma Saara 300 O ventas O ventão Vem tudo no peito Se fosse minha Se fosse pegar a estrada Eu colocaria a bolha Com certeza É claro que o visualzão Fica mais clean Bonitinho assim Mas enfim Comenta aqui embaixo Qual cor você prefere A Standard A Rally Que é essa aqui Que eu estou testando Ou a Advento Na cor de cinza areia Veste Bem bonita por sinal Mas é isso Queria comentar Com vocês A visibilidade Do painel Aqui Mesmo no sol Do meio dia Torando Acho que consigo Enxergar bem Esse painel Blackout da Honda Tem boa visibilidade Como o fundo É escuro Destaca A letra Então Traz muito reflexo E mesmo trazendo Da boa visibilidade Indicador de marcha Entre em computador de bordo Mas é isso Gente Essa foi a realidade Quem compra Uma Saara 300 E vai rodar Na cidade Agora na estrada Lembrando Que em vídeo Avaliação Completasse dela Com os pontos Positivos Negativos Aquele vídeo Padrão Motoplay Que você só encontra Aqui nesse canal Eu vou deixar O vídeo Aqui em cima No card Pra você E aqui embaixo Deixar um vídeo Muito legal Quer saber também O vídeo de lançamento Mostrando as diferenças Entre a Asteria e a Sara Também deixei Aqui embaixo Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Torna-se um membro Pra ter benefícios Exclusivos Até a próxima Um alto beijo Tchau Tchau